A hora do agronegócio. Olá amigos e bancada Jovem Pan. E se tudo fosse assim no Brasil? Ouvi essa expressão da ministra Tereza Cristina sobre o show de ordem e progresso do sistema cooperativista Aurora de Santa Catarina. 21 bilhões de reais de movimento, 44 mil colaboradores, 100 mil famílias e protocolo exemplar na gestão da crise, reunindo 11 cooperativas. Conversei com Neivor Canton, vice-presidente da Aurora. Um sistema genial de intercooperação com 11 cooperativas. Compete com gigantes multinacionais e pode receber aqui da nossa parte uma medalha de honra ao mérito pela capacidade com a qual tem exercido a gestão da pandemia covid-19. Fez acordo com autoridades, cumpriu rigorosos protocolos, criou mais de 3 mil novos empregos neste período crítico. Fantástico. Tem superado gigantescas exigências sanitárias dos clientes mais exigentes do mundo e conseguiu não ter nenhuma unidade suspensa. Neivor Canton reforçou para mim a importância do planejamento, rigores e uma intransigente disciplina. Da mesma forma, salientou a humildade e o humanismo nessas horas, quando as tensões propiciam maus conflitos, transformando com diálogo e ações de liderança, anticonflito, um resultado convergente, positivo, ético e correto. Transformar os diferentes em parceiros, como por exemplo, nas relações com Ministério Público e do Trabalho. Pois é, ministra Tereza Cristina, ouvintes, telespectadores, internauta Jovem Pan. E se tudo fosse assim no Brasil? O Brasil é maior do que a desordem. Organizações como o Sistema Aurora e essas 11 cooperativas são exemplo de ordem e progresso. José Luiz Tejom, para Jovem Pan.